Número 1 Brasil A seleção de Brasil presenta uma grande quantidade de bons jogadores em ataque, tantos, que incluso há alguns que terão que ficar fora do Mundial de Catar, já que obviamente não há espaço para todos. Fala galera do canal FuteRápido, me chamo Julien, e o vídeo de hoje é sobre a seleção brasileira. Então, espanhóis falam da seleção brasileira, mas hoje eu também coloquei um pequeno corte do programa Flow. Então, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! Número 1 Brasil A seleção de Brasil presenta uma grande quantidade de bons jogadores em ataque, tantos, que incluso há alguns que terão que ficaram fora do Mundial de Catar, já que obviamente não há espaço para todos. Começamos falando de Neymar, figura da seleção e seu segundo melhor jogador em toda a história, com 73 tantos, quem, apesar das críticas por suas últimas temporadas, chegará a Catar em grande estado de forma, já que teve um início de campanha fulgurante com o Paris Saint-Germain, anotando 11 goles com 8 asistências em seus primeiros 11 partidos, demonstrando que quer chegar com todo ao Mundial. Mas Ney não estará só no ataque, já que estará bem acompanhado de os atacantes do Real Madrid, Rodrigo Góez e Vinícius Júnior. Piezas claves neste gran início de temporada do quadro blanco, destacando Vini com 5 goles e 3 passes gol, e Rodrigo, com 3 e 2, este último cada vez mais assentado no equipe dirigido por Ancelotti. Além de estas três figuras, Brasil cuenta no ataque com dois jogadores que tiveram uma excelente 21-22, como o são Anthony e Rafinha, que tiveram um rendimento tão bom na temporada passada, e isto, eles permitiu chegar um par de clubes importantes como Manchester United e Barcelona. Na Premier League, para muitos, na melhor liga da atualidade, também há jogadores com os que o Brasil pode contar, como o são Richard Lisson, Roberto Firmino e Gabriel Jesus. Este último, incrívelmente fora da última convocatória do Brasil, o que demuestra que não há cupos para todos, e mais de um, lamentablemente, se tendrá que quedar fora por mais talento que tenha. Incluso, há jogadores do torneio local que também poderiam ser tomados em conta. 2.6 goles por partido é o promedio do scratch nas eliminatórias, sendo por muito o equipo mais goleador de Sudamérica, que agora tentarão trasladar essa maquinaria goleadora a Catar, e será por suposto o ataque, o arma principal desta seleção. Mientras muitos diretores técnicos de seleção se encontram sofrendo por a falta de nomes, o problema de Tite com o Brasil é diferente, já que sofre porque não sabe a que atacantes deixar fora. Esta geração está chegando e, cara, olha, eu sou muito... Eu não quero... A gente está falando para o Brasil, então, eu acho que os europeus não sabem o que esperam para eles no Catar, cara. Isso é maravilhoso. Os europeus não sabem, porque eles não tiveram esse negócio de não poder jogar contra o time europeu, né? Porque eles se fecharam totalmente lá com essa UEFA, Nations League. Porra, eles criaram um clubinho do Bolinha lá, sabe? E a gente está aqui fodido, né? Não pode jogar, não pode, tem que tentar se enfrentar. De vez em quando você consegue enfrentar um time africano, mas é tudo sul-americano contra o sul-americano, você não tem onde escapar. Contra o Peru, pô. É. Pô, eu, cara, eu fui num jogo, fui num Brasil e Peru, lá em Los Angeles, cara, jogando... O gramado... Isso aqui, ó, é melhor que o gramado que era daquele estádio. Foi uma coisa, assim, eu nunca vi nada parecido com o que foi aquele jogo. Sabe, acabou o jogo, assim, cara, na boa, era... Se eu olhava pra cara do Tite, dos jogadores, assim, os caras estavam revoltados, brother. Eles estavam revoltados. Como é que pode... Cara, a gente tem que vir aqui, porque é outra coisa. São 13 horas de avião, 9 horas de fuso horário pro cara que joga na Europa. Sabe, a gente saiu... Foi, eu lembro, a gente pegou o meu voo. Madrid, Miami, depois Miami, Los Angeles, Los Angeles, Madrid. E, cara, isso é praticamente uma volta ao mundo, cara. Três fuso horários diferentes. Os caras no meio da temporada. Cara, a gente voltou, eu lembro, chegamos no avião lá, eu olhei pra cara do Casimiro saindo do avião, cara. Ele ia ter que jogar 48 horas depois. O cara dele jogou. São profissionais, é o trabalho deles. Então, eu acho que o europeu não tem noção... Pô, cara, se o Rafinha continuar arrebentando o Real Madrid, e o Vinícius no... E, porra, o Richarlison agora no Tottenham. O Rodrigo, que a melhor coisa que aconteceu pro Rodrigo, pro Vinícius, foi o Mbappé ficar no Paris Saint-Germain. Com certeza. Melhor coisa pra eles. Pô, mas a Isa zicou os caras lá, aquela entrevista que ela fez com o Mbappé, que o Mbappé falou aquelas merda lá, que o Brasil não tá no nível, não sei o quê. Eles não fazem ideia mesmo, né? Cara, e essa molecada é muito sangue no olho, cara. Muito sangue no olho. Eles são psicopatas. Então, eu imagino que tu, assim como nós, tá confiante aí no título. Porra, eu... Eu cubro a seleção há seis anos. Eu tô confiante pra caralho. Eu tô pra caralho. Pra caralho. Pra caralho. Eu tô... Assim, eu... Porque eu... Porque eu acredito nessa molecada. Eu acredito. A entrevista que eu fiz com o Tite, inclusive eu perguntei pra ele, eu falei assim, pô, cara, você acha que tira a pressão? E o Tite contou uma história muito maneira. Ele tava conversando com o Neymar. Aí o Neymar olhou pra ele e falou assim, professor, essa molecada aí... Sacanagem, hein? Tô com a dor de cabeça. Ele falou... O Neymar falou pra ele, o Neymar tá amarradão de ter essa molecada com ele. Porque o Neymar sabe que, meu irmão, todos... Aqueles dois, três jogadores que ficam em cima... Meu irmão, se deixar dois jogadores em cima do Neymar, Rafinha do lado, Antônio do outro, porra, Vinícius... Meu irmão, acabou. Não dá. Não dá mais pra marcar só o Neymar. E se deixar o Neymar livre, meu irmão, ainda mais com a Copa do Mundo no meio da temporada, o Neymar, cara, crescendo, primeiro os três meses da temporada. Cara, eu acho que o Brasil vai chegar voando, voando. Dá pra sentir. Pô, cara, é... A seleção brasileira tinha muito isso, né, antigamente. Era só bola no Neymar, e se marcasse o Neymar, acabava a seleção brasileira inteira. Hoje em dia, não. Hoje em dia, pra onde você toca a bola no ataque, os caras sabem o que fazer. Vinícius Júnior, eu tô carregando o Real Madrid nas costas, o Rodrigo tá destruindo no Real Madrid. Antônio começou uma temporada absurda no Manchester, o Pombo tá jogando muito. O Rafinha que baixou um pouco seu nível, mas que na seleção ele destrói toda vez. Eu tô botando muita fé nessa seleção brasileira. Claro, não pode cair no clima de Oba-Obe, tem que ganhar um jogo de cada vez. Mas eu tô botando muita fé. E, tipo, essa fé começou depois que esses moleques começaram a entrar em campo. Porque se fosse aquela seleção antiga com os mesmos jogadores de sempre, eu tinha certeza que seria eliminada pelo menos nas oitavas de finais. Agora, essa seleção cheia de moleque que não tá nem pra nada, eu tenho certeza que vamos longe nessa Copa do Mundo. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal pra ajudar na divulgação, e valeu!